Nessa terça-feira, a CBF comunicou, porque a definição já tinha acontecido anteriormente, eu posso garantir a vocês, que os clubes brasileiros nas competições nacionais, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro vão ter o limite de jogadores estrangeiros aumentado. Ou seja, antes você poderia ter sete jogadores estrangeiros ali para serem utilizados, e tinham alguns clubes já de olho nesse aumento, não apenas o Atlético, é importante dizer isso, Internacional e São Paulo também eram interessados diretos nesse aumento, e a partir de agora você pode ter nove jogadores estrangeiros no seu time, nas competições nacionais. E eu fiquei pensando, né, quais são os jogadores estrangeiros hoje do Atlético? Na defesa Gamarra, Esquiva e Godoy, aí no meio campo a gente tem o Zapeli, a gente tem Canobi, a gente tem Coelho, a gente tem Benítez, a gente tem Mastriano e a gente tem Lucas Dior. Ou seja, no total são nove jogadores sul-americanos que o Atlético tem no seu elenco, e eu fiquei pensando, podem nove. Os nove não tem vaga. No suposto time titular do Atlético, que a gente ainda vai ver esse time titular se montando agora, a partir da mudança de treinador, né? O atual treinador, o técnico Kuka, vai ter suas preferências, vai ter seus jogadores ali de confiança, é natural de qualquer trabalho, de qualquer treinador e qualquer time, não tem muito mistério. Então a gente parte agora do entendimento. O limite aumentou. Mas qual realmente, qual desses jogadores realmente são titulares absolutos do Atlético? Qual desses jogadores a gente olha e a gente fala, pô, eu quero contar com esse cara independente do contexto. E é esse o debate que a gente vai ter agora. Vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, se quiser virar membro aqui do canal Três Pontos, vai me ajudar demais. E lembrando, às vezes eu esqueço de dar um recado, cara, mas é muito importante. Aqui embaixo você tem o QR Code da KTO. Você indo lá no site da KTO e utilizando o código Três Pontos, primeiro, você ganha 20% de bônus. Ou seja, fez um depósito até 100 reais, ganhou lá 20, então, pra fazer uma Free Bet. O que é Free Bet? Aposta que você não tem risco de perder. Botou 100, naturalmente, você vai ter ali 120 reais pra brincar. Primeiro, com responsabilidade. E segundo, me consulta. Se você tem dificuldade de saber em quem apostar, pode me consultar. Não sou um guru, mas acho que eu entendo um pouquinho. Tá passando aqui, ó. Cupom 3 pontos. 3 pontos. 3 numeral, né? Em pontos, tudo maiúsculo. Peço a ajuda de vocês pra gente mostrar a força da nossa comunidade. Vamos lá. Vamos falar de caso a caso, de quem é titular, de quem não é titular. E eu quero começar na defesa, porque eu acho que a defesa a gente já preenche muito bem o início dessa gringolização do elenco do Atlético, né? Porque você tem três caras que eu considero os três titulares. Eu acho que a defesa do Atlético fala muito mais espanhol do que o português. Porque pelas laterais, talvez o Atlético tenha uma das melhores... Talvez não. Com certeza o Atlético tenha uma das duplas... Vamos lá. Reformular que eu tô até emocionado pelo nível dos jogadores que a gente tem nessa defesa. Com certeza o Atlético tem uma das melhores duplas de lateral do futebol brasileiro. De laterais, né? Porque é lateral direito e lateral esquerdo. O nível de Godói esquível, a gente já falou, já repercutiu, já exaltou aqui, muitas e muitas e muitas vezes. Assim, eu acho que o Léo Godói ainda vai se afirmar como o melhor lateral direito do futebol brasileiro. Eu acho que vai ter muito comentário ao longo da temporada. Como o meu time deixou escapar? Como o meu time não foi atrás? Porque, assim, é um poderinho defensivo bom, mas um poderinho ofensivo absurdo. Um poderinho ofensivo que desequilibra. E o esquível é a personificação do lateral, né? Porque o Léo a gente vê mais como ponta. Mas o esquível, equilibrado defensivamente, sabe construir muito bem. E nos momentos certos também aparece no ataque. Então, como é que você deixa essa dupla de fora? É uma dupla absurda. É uma dupla que, assim, o time titular do Atlético passa por Godói esquível. O Kuka não pode abrir mão de Godói esquível no time titular. Como o antigo treinador vinha fazendo. E, em papo de defesa, eu acho que a gente também não pode esquecer do Matheu Gamarra. Matheu Gamarra que é o líder defensivo. E um líder tanto em relação à postura, quanto um líder técnico. Quanto um líder que se destaca por, assim, orientar bem a defesa. Por se posicionar muito bem ali. E, em muitos momentos, consertar a cagada que seus companheiros vêm fazendo. Então, pra gente ter esse miolo de zaga e a defesa como um todo mais seguro. Acho que não tem como abrir mão do Gamarra. Ou seja, você tem já três jogadores sul-americanos na sua defesa. Eu vou pular o meio campo? Eu vou pro ataque, porque a questão do ataque, eu acho que é... Pensando o Atlético num 4-2-3-1, né? Eu acho que a questão do ataque tem mais situações pra gente debater. E a gente termina com a cereja do bolo, que pra mim é Bruno Zappelli. Que, já adianta, é titular absoluto também. Mas, ó, quantidade de atacantes sul-americanos que o Atlético tem. Diorio, Mastriani, Canobio, Coelho e Benítez. Cinco. Cinco opções ofensivas. A gente tem Paraguai, a gente tem Uruguai, a gente tem Argentina. Ó, pra mim dois são titulares. Mas eu quero falar de três não titulares. Que são Lucas Diorio, Canobio e Coelho. Hoje, pra mim, nenhum desses são titulares. Ó, eu quero ver essa disputa Canobio e Benítez, mas até por afinidade com a bola, até por capacidade técnica, eu boto Benítez na frente do Canobio. Mas, assim, acho que são jogadores muito importantes pra rotação, pra vai poupar aqui, vai usar o time em reserva ali. Eu acho que a partir disso, eu acho que a gente pode encontrar um lugar muito útil pra Canobio e Coelho, e até mesmo pro Diorio. Que eu já conversei aqui pra vocês, com vocês, né, as situações que o Diorio pode ser útil ao Atlético. No momento de abafo, no momento de jogar com dois atacantes, no momento de botar a bola na área. Eu acho que nesse contexto o Diorio pode fazer muito sentido, sim. Então, Canobio e Coelho são jogadores com zero aptidão ao gol, mas são jogadores que criam boas oportunidades, são jogadores fisicamente muito prontos. São boas alternativas, por exemplo, pra você botar fogo ali no segundo tempo. Pra você transformar o seu time num time mais elétrico na segunda etapa. Aí você tem o Diorio nessa possibilidade de um bom pivô, de um cara na jogada aérea. Também acho que talvez não tenha um nível pra um time titular, mas pra um banco de reserva, beleza. O que não os transforma em jogadores, assim, inúteis. Aí você tem o Romeu Benítez, que pra mim é o jogador que tem mais capacidade de um contra um. O jogador que tem mais capacidade de conseguir um drible, de conseguir uma jogada individual dos nossos pontas. E eu acho muito importante você ter esse cara sempre se movimentando, sempre gerando o jogo, recebendo a bola em amplitude. Sabendo o que fazer, gerando essa sensação de perigo, né. Que eu acho que Canobi e Coedro não passam mais aos adversários, depois de algumas temporadas de tantas oscilações. Aí você tem o Mastrani, que é o nosso amigo. O Mastrani é essa referência, esse artilheiro, esse cara que pode desequilibrar a qualquer momento. E a gente imagina, com o time melhorando coletivamente, é natural que o Mastrani receba mais bolas. E o Mastrani recebendo mais bolas, é natural que faça mais gols. Então o desempenho do Mastrani é a tendência, ó, subir. Então assim, a gente já falou de cinco jogadores sul-americanos titulares. Por exemplo, o limite do Campeonato Paranaense já foi atingido. E a gente ainda tem, pra mim, não vou falar o melhor, mas com certeza um dos melhores. Um dos mais desequilibrantes, que é o Bruno Zappelli. O Bruno Zappelli é um absurdo de meio campo. Assim, gente, eu sei que tem gente que ainda desconfia, eu sei que tem gente que não tem a mesma visão que a minha, que a minha eu respeito muito. Mas o Bruno Zappelli, pra mim, é magia, é talento, é o que eu imagino de uma camisa 10. Eu não posso chegar aqui e mentir pra vocês. É a capacidade de achar um passo que o Bruno Zappelli tem, a capacidade de criar uma jogada que o Bruno Zappelli tem, a capacidade de botar o companheiro numa situação onde faz e me abraça que o Bruno Zappelli tem, é uma capacidade de, assim, condicionar o jogo, dar ritmo ao jogo. É muita qualidade pra um jogador só. O jogo do Atlético, quando tem o Bruno Zappelli, é um jogo muito mais fácil. O Atlético faz mais coisas bem quando o Zappelli tá em campo. E acho que, pra um time que quer ser agressivo, pra um time que quer ser vertical, pra um time que quer ser protagonista, você tem que ter um camisa 10 desse nível, que eu acho que o nível do Zappelli é altíssimo. E eu vou contar um segredo pra vocês. A tendência é evoluir, tá? A tendência é crescer. Então, assim, segurem o teto desse garoto. Segurem o teto desse garoto, que é altíssimo, altíssimo, altíssimo. Acho que é isso, rapaziada. Seis futulares nas principais competições, três no banco. Vamos ver se outros jogadores sul-americanos chegam aí nesse cenário. Mas o Atlético, ele é um clube que tem o ablar no seu DNA, na montagem desse time, dessa versão 2024. Não só em quantidade, mas em qualidade também. Jogadores muito, 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 muito importantes. E esse aumento de número de possibilidades ali de jogadores vindo de fora do país, da CBF, acho que beneficia e beneficia demais o Atlético. Valeu? Tamo junto. Eu não acho desculpa pelas travadinhas. Esse vídeo deu alguns pequenos erros de fala ali, mas acho que deu pra entender o recado. No final das contas, comenta aqui quais são os seus titulares absolutos.